Chegou a hora de conferir as ofertas de jogos da semana aqui no Nintendo Switch. E já vou logo adiantando, tem muito jogo interessante num preço incrível. Então, nada de segurar a carteira aí, diga que você merece e você trabalha pra isso. E vamos comprar uns jogos novos. Como tivemos a Toco Game Show essa semana, premiando vários jogos, a Capcom veio com tudo. Além de outros games que fazem total sentido nipônico. Então, eu vou te mostrar jogo a jogo, com informações importantes na tela. Mas se quiser ler palavra por palavra que vou falando aqui, ativa as legendas do vídeo. E agora, sem enrolação e direto ao ponto, vem comigo na lista de jogos que não podem ficar de fora do seu Switch. Vamos lá! Vamos começar mostrando os jogos da Capcom. Se você estava esperando uma promoção no Monster Hunter Rise com a DLC Sunbreak, os dois juntos estão saindo por R$ 139,95 no Brasil. Sendo o menor preço histórico desse pacote, que pode te render mais de 400 horas de jogatina, e custa nada falar que essa DLC levou o prêmio máximo de jogo do ano na Tokyo Game Show. Então, dá uma chance pro jogo que os japoneses mais elogiaram nesse ano de 2022, vale a pena. Outro jogo que é muito bom e está num preço legal é o Dragon's Dogma Dark Arisen, que está na eShop brasileira por R$ 21,49. Um preço muito bom para um dos RPGs mais subestimados da sua época. Pois até hoje, esse game tem uma jogabilidade divertida e combinações de ações lindas de ver na tela. Além de te dizer que mostraram o gameplay do Dragon's Dogma 2, que virá em breve. Então, jogar o primeiro jogo já te deixa pronto pelo que vem aí no futuro. Que tal ter uma série de jogos de luta num único pacote nostálgico? Street Fighter 13 Anniversary Collection está por R$ 42,98 no Brasil, um preço muito bom para vários jogos incríveis. Se nunca jogou esse, ou se jogou faz muito tempo, o Kami HD por R$ 41,50 no Brasil pode ser uma aventura muito boa para se ter no portátil. Agora, esse daqui é um metroidvania da Capcom que poucos deram oportunidade para ele. Estou falando do Shinsekai Into the Depths, que está por R$ 41,25 no Brasil, sendo bastante elogiado por todos que jogaram ele. Já o Monster Hunter Stories 2, considero ele um dos melhores de RPGs por turno. Inclusive, me surpreendeu, pois sempre vi a série Monster Hunter com jogos de ação com elementos de RPG. Já aqui, o RPG por turno supera até mesmo a série Pokémon com mecânicas e gameplay que valem a pena. E já ia esquecendo, todos os jogos da Capcom estão em oferta até o dia 30 de setembro. Então, além desses que mostrei, temos outros jogos excelentes como Resident Evil ou Devil May Cry, que podem ser a sua chance de ter eles no seu Switch. Agora, saindo da Capcom, comece indicando o Dragon Ball Xenoverse 2, que hoje está todo em português e reúne o combate em 3D da série com elementos de RPG, onde você monta o seu guerreiro Z viajando pela linha da história do anime. Super divertido, então por R$ 23,95 no Brasil até o dia 2 de outubro, é uma boa. Esse aqui é um indie que é elogiado como um incrível Metroidvania. Então, se curte esse tipo de jogo, Exxon Verge está por R$ 18,49 no Brasil até o dia 28 de setembro. Sendo interessante dizer que esse é o primeiro jogo da série, e muitos preferem esse do que o segundo, então não vai perder essa chance. Moonlight é um indie de exploração de masmorras bem divertido, onde mescla dois tipos de jogabilidade, por te colocar de dia para administrar uma loja, e de noite te colocar como um aventureiro que abastece a loja com os itens coletados. Bem legal, e por R$ 22,00 no Brasil até o dia 3 de outubro, você pode ter ele no seu Switch. Agora, se você é fã de um bom anime, deve conhecer o estúdio Ghibli, e não deve deixar de se aventurar no Ni No Kuni 2, que por aqui está na sua edição completa, e tem uma jogabilidade de ação em tempo real bem legal. Eu joguei bastante e amei cada minuto de gameplay, então, por R$ 47,97 no Brasil até o dia 2 de outubro, você terá centenas de horas para se divertir. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí qual desses jogos você pretende levar para o seu Nintendo Switch, ou qual jogo eu não citei, você acha muito legal no seu portátil, e quer recomendar para outros que vão passar aqui pelo vídeo. Deixa nos comentários. Eu sempre venho por aqui responder todos, e os outros inscritos fazem o mesmo. Do mais, te deixei passando outros dois vídeos do canal na sua tela faz um tempinho. Se algum desses vídeos for te ajudar a aproveitar melhor o seu Nintendo Switch, clica que continuamos conversando por lá. Abração e até mais.